Hoje eu vou fazer uma massa que eu adoro e super especial, porque é a receita de macarrão mais vista aqui do canal. E aí como muitas pessoas erram esse prato, então eu vou explicar mais detalhadamente e também eu dei uma ajustada nas medidas e na receita pra ficar mais gostosa ainda. Então hoje, macarrão a carbonara! A carbonara e o cacio e pepe, podemos dizer que são os pratos mais famosos de Roma, não da Itália inteira, tá? Porque não se come carbonara no norte ou no sul. Quer dizer, come, mas não é aquela coisa típica, né? Então essa é uma receita muito simples, porém dá pra errar. Então com as dicas que eu vou te dar hoje, seu carbonara nunca mais vai virar ovo mexido. Eu vou fazer a receita clássica, mas é claro que você pode adaptar aí, eu vou dar as opções. E nela leva guanciale e não bacon. Guanciale é a papada do porco, né? Pega um pouco da bochecha e o papo. Então tem uma faixa de carne e tem também uma generosa faixa de gordura. Essa peça ela é curada, é um processo meio parecido com o do presunto cru. Então ela é curada com sal, especiarias e aí fica desse jeito aqui. Eu sei que é muito difícil achar o guanciale, então se você quiser usar pancheta curada, que é um pouco mais fácil de encontrar, pode ser também ou vai pro bacon. Então eu vou tirar aqui um pedaço, coisa linda. Importante, tirar o couro, né? Se você quiser luxar, taque isso aqui no feijão. Então ó, eu vou fazer aqui umas tirinhas, tá vendo? Pode ser cubinho, que seu coração mandar. Só não corta muito pequeno, porque depois ele diminui de tamanho, porque a gordura derrete. Frigideira fria, coloco aqui meus pedacinhos e agora sim, fogo médio pra baixo. E por que que eu não coloco na frigideira já quente? Porque eu quero que a gordura derreta bem, lentamente e depois vá caramelizando e dourando toda a carne. Então, tá vendo? Ó a gordura derretendo, ficando no fundo da frigideira. O guanciale, ó, tostando lentamente. Então eu vou virar eles aqui. Enquanto termina de grelhar, eu vou adiantando a etapa do molho, que é muito simples. A base do molho do macarrão são os ovos. Tem algumas pessoas aqui no Brasil que adoram fazer aquele carbonara muito pesado, cheio de gema, com um molho escorrendo pela massa. Eu particularmente não gosto, porque fica muito pesado. A gente já tem o guanciale, vai ter o ovo, tem o queijo. Então eu prefiro mais leve. Por isso que eu vou usar pra 100 gramas de macarrão, um ovo inteiro e uma gema. Então um ovo e uma gema. Com o garfo mesmo, eu dou uma leve misturada. Não precisa bater muito não, tá? Senão vai entrar ar aqui dentro. Deixo reservado. Queijo. Tradicionalmente, pecorino romano. É um queijo à base de ovelha, mais salgadinho. Só que aqui no Brasil, chega um pecorino que pra mim é forte demais, é salgado demais. Então eu equilibro com parmesão. E essa é a graça da cozinha. Você não tem o ingrediente exatamente do que tem na Itália, mas você adequa aqui. Não tem problema. Inclusive, se quiser fazer só com parmesão, tá tudo bem também. E aí eu vou colocar um pouquinho mais de pecorino. Importante, ralar no fino, tá? Então rala nessa parte aqui do ralador. Porque dessa forma fica mais fácil de incorporar no molho. E aí você tá vendo, né? São várias dicas pra você não errar em casa. Se você quiser aprender mais receitas, se inscreve aqui no canal e me siga em todas as redes sociais. Então eu dou uma misturadinha neles e eu tenho a minha mistura de queijos. Eu não vou colocar tudo de uma vez. Eu vou pondo aos poucos até dar o ponk. E aí tem o ingrediente agora que é importante e clássico da receita. Não é só pra usar como temperinho, não. Pimenta do reino preto. Moída no grosso. E aí, só misturar. Na hora que eu pego e levanto, tá vendo que tá muito mole ainda? Posso pôr mais queijo. Vai tudo que eu ralei aqui mesmo. Misturo novamente. E esse é o ponto, ó. Não fica nem tão líquido, mas também nem tão pesado. Agora sim, o momento importante que é o ingrediente, né? Porque sem macarrão, nada disso acontece. E aí fica uma dica. Eu vou usar uma pasta seca feita com grano duro. Que é uma farinha de trigo mais premium. Que dá uma textura melhor na boca. É mais difícil dela passar do ponto. E na minha opinião, ela solta mais amido. Até um amido diferente. Que ajuda a emulsionar, a misturar tudo isso. Que é a água do cozimento com a mistura de ovos. E a gordura do guanciale. E aí eu vou usar o linguine da linha Superiori da Renata. Que é feita com trigo grano duro. Então é muito legal que uma marca brasileira esteja fazendo um produto de tanta qualidade. Com uma farinha muito boa e com uma variedade de cortes. Porque tem espaguete, tem fuzile e tem até massa de lasanha. Não adianta só você ter um macarrão de qualidade se não cozinhá-lo da forma certa. Então água fervendo. E a cada 100 gramas de macarrão que você for cozinhar, 1 litro de água. Não precisa pôr azeite, óleo, nada disso. Ainda mais se a massa for granuladura. E aí eu coloco uma colher de sopa rasa de sal. Então uma dica pra você abrir o macarrão. Pelo menos eu faço assim, ó. Se você não tem balança, pra você saber a medida quando é massa longa. É só você pegar aqui, ó. Juntar o seu dedo indicador na base do seu dedão. Então aqui tem aproximadamente 100 gramas de massa. Só colocar tempo de cozimento da massa. Segue o que tá na embalagem. Então aqui tá de 7 a 9. Então 7 mais al dente e 9 no ponto. Então eu tiro ela com 6 minutos. Porque aí ela termina de cozinhar na frigideira. Meu ganchalho, ó. Tá no jeito. Tá vendo que fica essa gordurinha no fundo? Essa quantidade pra mim tá ótima. E aí um pouco antes de terminar o tempo da massa, eu coloco um pouquinho da água do cozimento aqui. E por que isso? Porque aí ajuda a baixar a temperatura da frigideira. E aí já começa a misturar o amido da água com a gordura. E nesse momento eu desligo o fogo. E aí eu posso escorrer a massa e colocar aqui na minha frigideira. Antes de colocar os ovos, misturo. Então é incorporando a água do cozimento e a gordura. E agora a nossa mistura de ovos. Então ó, nem pus tudo, viu? Porque ficou bastante. E aí colocou, na hora já começa a misturar. E aí essa mistura do calor da massa, com tudo que a gente fez antes, a água do cozimento, a gordura, tudo isso vai se envolver e formar um molho super cremoso. Sem precisar de creme de leite. Se precisar, você pode colocar um pouquinho mais da água do cozimento. Não é o caso aqui, ó. Você tá vendo? O molho já tá, ó, bem preso na massa. Caso você coloque um pouco de líquido a mais, ou você sinta que a sua massa perdeu um pouco de temperatura, o que você faz? Põe em cima da panela da água do cozimento. Deixa uns dois minutinhos, dá uma mexidinha, que vai chegar no ponto. Carbonara, pronto. Viu como é fácil? E rápido. Essa é a última dica, é pra quem ficou até o final do vídeo. Carbonara se come na hora. E uma coisa que ajuda a manter a temperatura dele e a textura, é o prato tá morninho. E como é que você faz isso? Você pode deixar o prato em cima da panela do cozimento do macarrão. E agora sim comer. Isso aqui, ó, tá vendo que fica no fundinho? É sinal que o molho tá perfeito, ó. Ele não escorre, não fica uma poça embaixo. Massa íntegra, já dá pra ver que tá al dente. Enrola muito bem no garfo. Não é por nada não, hein? Tá muito bom. Como eu fritei o guanciale devagarzinho, mesmo com a água, o molho e tudo, ele ainda segue crocante e suculento por dentro. Sabores bem equilibrados, né? Então você sente o queijo, você sente essa untosidade do ovo, mas tudo na medida certa. A textura da massa tá incrível também. Então é 10 de 10 e o seu carbonara vai ser mil de 10. Um beijo e até a próxima receita. Tchau, tchau.